Isso aqui é a aplicação na taxa fixa, 300 kg por hectare, comandado pelo GPS. Irei mostrar pra vocês agora o interior. Isso aqui é o painel de controle do GPS, ele é onde comanda a taxa fixa e variável. No momento é que está sendo aplicada a taxa fixa de fosfato reativo. Velocidade de 7 km e média por hora, terceira marcha. O GPS vai mostrando tudo onde vai sendo aplicada a área, 15 metros, e aonde ele já vai pintando. Assim que quando passa na área que tem remonte, ele automaticamente se desliga, como está acontecendo agora, está chegando na área que já foi aplicada. Automaticamente, automaticamente, ele vai fechando os pedaços. E assim termina, onde já foi aplicado, mesmo ele estando ligado, automaticamente ele não funciona. Valeu!